Aqui a gente vai fazer essa ideia daqui, não nosso, não do evento, mas nosso aqui. É uma letra do poeta chamado Lógico Carvalho. Esse poeta está desencarnado. Essa letra foi gravada e eu tive a oportunidade de musicar ela. Essa música chama Somos Invisíveis. Somos Invisíveis. Eu acredito na democracia de almas boas, que aos olhos físicos são escandais. Eu acredito na sanidade de uma sociedade invisível no antigo e busca da verdade. Da subida de uma estrada rolante. Da subida de uma estrada rolante. Não acredito no mal, mas acredito mais ainda no bem. Porque o mal é banal enquanto o trem rola aqui em alguém. Eu acredito na conquista do espírito, que entre as ondas magnéticas, se conectam, se completam com o núcleo e o ato. Da subida de uma estrada rolante. Eu acredito que o núcleo é realidade e que no átomo está guardada a grande verdade. Do centro espiritual. Do centro espiritual. Da energia vital. Que rola aqui ou atoa. Nós somos invisíveis, mas na tua noite Somos voltados da força gigante E o ser universal, se expositou em nós E hoje estou tão feliz, porque definitivamente E contarei assim, aí Eu acredito na conquista do espírito E entre as ondas magnéticas Se completam, se completam Outubro e o ato mundo Aqui nós vamos visitar nossos amigos no clube da música Aqui no carro, ouvindo a voz Chegando o taná com a sábua de palma Aqui atrás de nós, nosso novo amigo Um homem falando só Ou uma fã de fã de fã de sol Mas dá-nos de palmas no ocasiário Eu sou o cara de voz do coral Que falo e toco o mundo é gratuito e todo mundo Pense que eu sou maluco Eu sou o neto do meu amor Eu quero uma sábado de palmas também Eu sou o Doresta Neto, valeu! A cor de força dos vaginos invisíveis E a questão Eu sou recanto no ar Eu acredito na conquista do espírito E entre as ondas magnéticas Se completam, se completam Contúlpio, eu adoro ele. Valeu!